Tivemos também a oportunidade de falar da Turquia, do que se pode ser feito para relançar um diálogo com a Turquia, que tem estado algo ausente das nossas discussões ao longo deste último par de anos, e nessa matéria existe uma ideia que nós partilhamos, que é fundamental ouvir a Turquia e perceber se há da parte da Turquia disponibilidade para avançar em algumas matérias fundamentais, nomeadamente uma solução para o caso de Chipre e outras matérias que poderão permitir, por exemplo, a modernização da União Alfandegária. Portanto, há possibilidades em relação à Turquia, mas depende também muito daquilo que for a disponibilidade turca para incitar um novo capítulo no relacionamento com a União Europeia.